Olá, bom dia, bom da boca. Sabia que o bom da boca não é o batom. Depois que você vê esse vídeo, o bom da boca pode ser você. Para levar uma mulher à sua vontade de máxima, você não precisa necessariamente de um órgão. Se você tem isso na sua mente, você está vivendo errado. Porque hoje em dia você pode fazer e acontecer, basta ter boas habilidades. Hoje eu trouxe aqui algumas que você leva qualquer, qualquer mulher ao topo da sua vontade. E você vai utilizar apenas vias orais. Vamos começar com um aperitivo para essa parceria. Você vai pegar essa região aí da mulher, você vai encher a mão e pegar com vontade. Não é para esmagar, mas é para encher a mão. Assim você já vai deixar ela com aquele sentimento de que a coisa vai ficar boa. E neste ponto a gente já coloca a brasa lá embaixo. Este já é um outro movimento. Depois de você fazer aquela apreciação maravilhosa, você vai para este movimento aqui. Que digamos, é o segundo pontinho mágico da mulher. Você consegue fazer ela chegar lá através deste único ponto. Mas neste vídeo, você vai usar outros pontos também para complementar. Neste local você vai conduzir intensidade e velocidade da maneira que ela preferir. É só observar os sinais que ela vai te expressar de a forma mais espontânea possível. Neste local aí, sem dentes. Não esqueça disso. Regra universal. Já neste movimento que a gente vai entrar agora, já é para começar o baralhado. A intensidade que você vai usar neste movimento é uma intensidade... Imagina você aí sugando a gema ali de um ovo e ela não pode estourar. Então é essa delicadeza que você vai utilizar nessa região. E você vai sugar para a direita e para a esquerda. Este movimento é para trazer a irrigação para a região. É para aumentar o fluxo na região. E isso deixar a região mais sensível. E obviamente deixar essa pessoa que está sendo presenteada cada vez mais necessitada de você. Neste movimento aqui, você já vai entrar com tudo. Você vai levar para cima, desce e finaliza no centrão. Utilizando sempre vias orais. De baixo para cima, girou, finalizou no centrão. Está bem explicadinho no desenho que não tem como errar. Essa sequência aqui vai trazer uma movimentação onde você vai deixar essa mulher muito úmida. Este é o segredo para deixar a mulher úmida. E para concluir este movimento, você vai finalizar no pontinho mágico, sugando de leve. Sugou de leve, numa intensidade proporcional que a mulher esteja gostando. E gire a sua língua sentido horário. Agora é a cereja do bolo. Você tem que estar preparado estrategicamente. Neste movimento é importante que você esteja numa postura que você não vá sair no meio da movimentação para mexer. Porque o braço doeu, a pose que você está, está difícil. Você tem que achar a postura correta para ir do início até o final. Que de maneira alguma pode interromper essa movimentação. E a partir daí você inicia a movimentação. Intensidade certa, proporção certa, velocidade certa. E a partir do momento que você iniciar, você vai acrescentando velocidade, diminuindo até o último suspiro dessa mulher. Se está bom, se está ruim, ela vai expressar de alguma forma. Tem uma dica, que se a mulher está ali parada demais, alguma coisa está acontecendo que ela não está curtindo. Mas se essa mulher estiver ofegante, uma certa movimentaçãozinha no quadril, certamente ela está aprovando suas manobras. E feito tudo isso, parabéns. Concluído com sucesso. A resposta, depois de toda essa movimentação, você vai ter e nem precisa de eu falar. Como você viu nesse vídeo, foi tudo manobras, vias orais, concílios manuais. Você não viu nenhum outro acessório e muito menos órgão nesse processo. Então, está provado que você consegue fazer uma mulher chegar lá com qualquer forma de habilidade que você tenha. Não é necessário ter medidas, não é necessário ter um órgão. O importante é ter raciocínio, habilidade e expertise em sua movimentação. Espero que você tenha gostado, espero que você pratique também. Não é à toa que eu estou aqui fazendo um vídeo para você simplesmente ouvir. É para praticar. Coloque em prática. Não tem como colocar hoje em prática, ok. Mas você sabe que aqui no canal tem vídeo legal para você complementar o relacionamento. Então, se inscreva. Para quando você precisar, você vem aqui. Em algum momento da vida, você vai precisar surpreender alguém. E aqui você encontra tudo para deixar essa pessoa enlouquecida. Curte. Quando você curte, é muito importante. É assim que você me ajuda. E eu fico meramente agradecida pela tua colaboração. Encerro esse vídeo e te encontro em outro vídeo aqui no canal. Até a próxima. Tchau.